Namastê, você também, você tá legal, eu quero saber. Eu tô muito bem, obrigado por perguntar. Você já imaginou tomar água de cocô? Já imaginou ser atacado por cão? Ou já imaginou ter uma pele horrorosa por causa de sol? Nossa, quanta pergunta! Já vou te explicar. Te deixei com um monte de dúvida no ar, né? Mas é tudo muito simples. Nesse vídeo eu vou estar conversando contigo sobre três coisas diferentes que eu li essa semana na internet. Coisas que eu gostei muito e que servem pra te alertar, servem pra gente conversar, servem pra gente analisar, servem pra gente fazer o que quiser. Primeira notícia que eu achei sensacional. Já imaginou tomar água? Mas essa água, vendo cocô? Nossa, Emerson, o que você tá falando? Que blasfêmia é essa, Saravá? Não, não tô falando blasfêmia nenhuma, não. Existe um projeto que, aliás, é uma coisa sensacional. É projeto, tá? Mas a ideia é transformar todo aquele cocô que vai pro esgoto, que vai pra algum lugar, em energia e água potável. O projeto é tão sensacional, é uma coisa tão inovadora, que isso tá sendo até avaliado pelo Bill Gates. É, o poderoso chefão mesmo, o dono da Microsoft. E não acredita? Ele até tomou a água que saiu do cocô. O projeto é muito simples, mas também é muito complicado. Só que já existe alguma coisa que está sendo pesquisada, que está sendo feita. Agora, para pra pensar. Com todo esse problema que a gente tem no mundo, de pessoas que não tem saneamento básico, que não tem água nem pra beber, imagina se a gente consegue implantar uma coisa tão sensacional como essa. Até porque, pelo que eu entendi desse processo, todo esse monte de bosta que você manda embora da sua casa, que vai pro esgoto, pelo mundo afora, 20% da sujeira, quer dizer, dessa coisa toda, é bosta sim. Mas 80% é água. Então, olha quanto que a gente perde. Agora, todo esse processo esquenta a água de tal forma que faz com que a água evapore. Na verdade, não é água do cocô, é água que tá misturada no cocô. E se transforma em água potável, depois que passa por todo o resfriamento, passa por toda uma câmera, aquela coisa nada toda. O cocô vira uma coisa sólida, e isso se transforma em energia, que é usado pra fazer todo esse processo e depois volta pra sociedade. E também todo esse cocô sólido depois pode ser vendido pra fazer qualquer coisa, né? Estrume, seja lá o que for. Eu sei que dá um certo desconforto imaginar uma coisa como essa, mas a gente não pode se dar ao luxo de ter soluções que ajudem com que a gente tenha uma vida um pouco melhor. E pra que gastar tanta água pra mandar merda embora se a gente pode aproveitar toda essa água? Tava na hora da gente pensar em alguma coisa um pouquinho melhor, né? Não tá acreditando? Tem um vídeo mostrando esse projeto. O vídeo é em inglês, mas você vai ver como é divertido e como é uma coisa super interessante, tá bom? Vamos pra próxima notícia! Sabe a Bruna Lombardi, aquela atriz maravilhosa que tá sumida? Pois é, ela começou o ano de 2015 com algo muito estranho, mas muito bonito também. Que ela tá afastada da mídia, a gente já tá cansado de saber, né? Uma pena. Mas enfim, ela estava descansando na casa dela em Trancoso, na Bahia, quando ela viu um cão sendo perseguido, entrando no mar e sendo atacado por seis outros cachorros. Ela não pensou duas vezes? Deu aquela angústia, simplesmente ela se jogou no meio do mar, começou a afastar os cães, começou a empurrar. Claro que ela teve alguns ferimentos no pescoço, no braço, ela conseguiu ver sangue, mas pelo menos ela conseguiu salvar o cãozinho que ia acabar sendo destroçado, afogado e morto por esses outros cães violentos. Ela, além de já ser super querida no lugar que ela vive, não só pelo trabalho dela, mas pela pessoa que ela é, também mostrou que é uma pessoa de um coração imenso. E ela também falou que ela não pensou muito não pra fazer isso, e que ela acha que isso que ela fez foi uma loucura, mas também ela aprendeu que a gente tem que aprender a seguir o nosso coração e fazer o bem. Quando a gente faz o bem, o que volta é sempre muito maior, é sempre muito melhor. Então, o que vamos falar da Bruna Lombardi? Exemplo de atriz, exemplo de mulher, exemplo de beleza e exemplo de coração. Bom, e a notícia da Bruna Lombardi tá aqui embaixo, você consegue ler na barra de informação. E vamos pra terceira notícia, porque eu não quero ficar enrolando não, e também tá na hora de tomar um remedinho. Você pensa que o seu rosto é sempre lindo, sempre maravilhoso do jeito que você vê? Você sabe que com o efeito cumulativo do sol, tem muita coisa embaixo dessa pele que, olha, pode te dar problemas absurdos. Pois é, e foi isso então que uma pessoa, deixa eu ver o nome dele que eu não lembro, pera aí, foi o artista Thomas Leveritt. Ele instalou uma câmera e um monitor num parque, em algum lugar aí, pra mostrar pras pessoas como a pele fica sob a luz ultravioleta. Gente, é uma coisa assustadora, porque quando você vê o que o sol faz com a tua pele, você percebe que você é uma pessoa muito feia sim. E o mais estranho disso tudo, que também é curioso, mas também que a gente sabe, quando você vê esse mesmo efeito sobre crianças, você vê que a pele tá bonita, tá perfeita. Então, com o passar do tempo, o sol estraga sim a nossa pele, deteriora tudo, faz com que a gente fique com rugas, com manchas, e dá até câncer de pele. Coisa que, aliás, eu já tive, e olha que nem sol eu tomo, hein? O que ele mostra é que as sardas e as marcas de idade não são visíveis a olho novo. Mas quando você vê com essa câmera, ai, 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 olha, sai de baixo, viu? Mas a mágica real realmente acontece quando você percebe, quando você enxerga o que acontece quando você usa filtro solar. É incrível, porque bloqueia mesmo. O filtro solar, que é aquela coisa esbranquiçada, e que depois fica transparente na sua pele, com essa câmera, você vê que fica uma coisa preta, parece uma graxa. E essa graxa, que na verdade não é graxa, é o filtro solar, consegue bloquear sim esse efeito tão nocivo dos raios ultravioletas A, ultravioleta B, seja lá o que for. O vídeo é super interessante, vale demais a pena de você assistir. Eu vou deixar aqui embaixo na barra de informação esse vídeo pra você dar uma checada, tá? Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de avaliar com o positivo, compartilhando, fazendo aquela coisarada toda. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau!